Deixa o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ontem aconteceu uma coisa, gostaria de saber se o Todo-Poderoso Chefão irá prender as pessoas que fizeram vandalismo na Vila Belmiro, queimaram vários carros e vários ônibus. Porque segundo esse pessoal que está aí, essas pessoas são terroristas e terroristas têm que ser presos. Não que eu queira que isso seja feito, né? É só um jeito de falar que, assim, na verdade, esse tipo de coisa aí até tem que ser preso, né? Porque isso aí é bem pior do que o que foi feito lá. Mas é preso pessoas que fizeram os atos. Não, olha, tem 20 pessoas ali perto de onde queimou o carro, o ônibus, eu vou lá e pego todo mundo, porque não foi às 20. Vou lá e pego todo mundo e prendo. Não, não foi às 20, né? E não foi um patrimônio público. Foi um carro de uma pessoa. O ônibus é patrimônio público, né? Mas queimaram vários carros, queimou carro de jogadores. Esses terroristas serão presos, será? Será que o poderoso chefão vai montar uma mega operação para pegar essas pessoas que queimaram? Não vai nada, né? Não vai nada, porque o terrorismo mesmo só valeu para o dia 8. Dali para cá, o vandalismo não é mais terrorismo, segundo eles, né? Vamos esperar aí para ver. Eu acho que nem vai ser falado isso, né? Não vai ser nem falado, porque a imprensa não vai ter coragem de falar. E aí eu queria ver, eu não assisto, mas eu queria ver o que é a imprensa aí vai falar sobre isso. O que eles vão falar? O que são essas pessoas que queimaram o carro do jogador e os ônibus na noite de ontem? Se eles vão chamar de vândalo ou se a imprensa vai chamar de terrorista. Eu não vou assistir, não gosto de dar audiência, não dou audiência mais para esse povo. Na verdade, nem televisão eu assisto mais e eles estão aí naufragando na audiência, né? Do fundo do meu coração, se eles continuarem sendo do jeito que são, eu espero que as pessoas abram o olho a cada dia mais e deixem de assistir, deixem de... para comer lavagem, né? Porque a única coisa que eles conseguem entregar isso é lavagem, é podridão.